Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Agora o seguinte o seguinte o seguinte é o seguinte. Você verá que ele vai fazer como B, o seguinte o seguinte o seguinte. O seguinte o seguinte. e assim se você ver com a minha vida e eu tenho certeza que o valor agora eu vou fazer agora eu vou fazer qualificação agora eu vou fazer x igual a t 3 x x por x² quando x é menos de 0 e b tan pi y g i e o x plus 3 quando x é menos de 0 e que vai melhor Can it not find the value of a and b if function is continuous at x equals to 0 heめて n e e e e d e e v b c e plus 2 e plus 3 e s e e e e e e d e e e e e e e e e a plus 3 cos 6 bem acessível se a finite valor não há então a divisão de 3.0 então a divisão de 3.0 então a divisão de 3.0 a finite valor de 3.0 a menos 3.0 a menos 3 qual é a divisão de 0 e a divisão de 0 e a divisão de 3 e a divisão de 3 agora b é calculado a divisão de 3 so se fãs agora a menos 2 a menos 2 e a divisão de 4 a divisão de 2 minus 3 que você tem que á minha divisão de 3 e a divisão de 3 1 por 1 1 por e somente em que a mais com que nós tivemos nós conhecemos que estamos no final isto é que nós tivemos? podemos buscar no final participando Sim aqui colocamos um um como é finalizar o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.